Novidades no caso do atropelamento de dois idosos no início do mês passado, gente, uma crueldade absoluta. Eles voltavam da casa do filho quando foram atingidos na faixa de pedestre. O homem de 64 anos morreu e a mulher dele de 67 bateu a cabeça no meio fio. O motorista que fugiu sem prestar socorro foi identificado pela polícia. Agora vocês imaginam o filho que tinha acabado de receber os pais, aí ligam para ele falando, infelizmente os dois tiveram um acidente, que eu nem sei se pode se chamar de acidente, porque fugiu o motorista e fala que o pai morreu. Não dá nem para imaginar a dor disso. Balança a reportagem. O delegado explicou que uma coincidência atrapalhou as investigações. No dia do atropelamento, uma testemunha descreveu aos policiais uma placa, só que a combinação de números e letras é de um carro da mesma cor e do mesmo modelo, só que registrado na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. A partir do depoimento de testemunhas, davam conta de que essa placa bateria com o carro registrado na cidade de Uruguaiana, porém era divergente no critério de modelo e a polícia civil, através da equipe de inteligência, passou a pesquisar novas placas que pudessem trazer compatibilidade com o evento. Os investigadores tiveram que buscar novas imagens para chegar até o veículo certo. Nessa dá para ver que logo após o atropelamento, o condutor fugiu com o parabrisas bem danificado. Um detalhe foi fundamental para encontrar o veículo. O carro que se envolveu no acidente tem teto solar, diferente do modelo localizado no Rio Grande do Sul. O carro que atropelou os idosos foi localizado em São Joaquim de Bicas. Já tinha sido transferido de dono e passado por reparos. O parabrisa foi trocado, já foi feita uma repintura, o que demonstra que houve uma tentativa de alteração das circunstâncias do evento, podendo esse autor vir a responder, inclusive por essa adulteração de prova processual. O motorista que conduziu o veículo também já foi identificado, mas ainda não foi ouvido pela polícia. O advogado dele entrou em contato com o delegado que investiga o caso e garantiu que ele deve se apresentar até a próxima terça-feira. Ele pode ser indiciado por homicídio culposo e por lesão corporal culposa, com o agravante de ter atropelado as vítimas na faixa de pedestre e de não ter prestado socorro. O atropelamento foi no dia 5 de setembro. Os idosos estavam voltando da casa de um filho em Betim, na região metropolitana, quando foram atropelados. Eles moram perto do local onde foram atingidos. A rua do acidente é sinalizada com faixa de pedestre. Mesmo assim, o motorista virou de uma vez. O homem de 64 anos ficou caído e a mulher de 67 bateu a cabeça no meio fio. Os dois foram socorridos com vida, mas o idoso não resistiu aos ferimentos. Ezer Lopes Pinheiro teve traumatismo crâniano. Etelvina Lopes teve um coálogo no cérebro, precisou ficar internada e sofreu um AVC. Ela perdeu a função do lado direito do corpo e esquerdo ficou comprometido. Infelizmente, a situação dela é grave. Ela sofreu sequelas em razão do evento. Ela já conseguiu vir prestar declarações, mas inclusive sofreu AVC, possivelmente em decorrência dos graus dessa lesão.